Da galeria da Câmara de Vereadores de São Luís, Dona Ieda acompanhou atentamente a primeira audiência pública sobre o passe livre estudantil. Ela é responsável pelo pagamento das passagens de quatro netos e vivencia as dificuldades financeiras enfrentadas por muitos pais. Uma pessoa pagando uma passagem já é pesada. Imagina uma família que tem três, quatro meninos na escola. É muito difícil. E aí quando se tem esse direito, essa política pública, a gente tem que buscar, tem que achar meios, circunstâncias e buscar essa política pública. Não é só para a gente. Os que estão ao nosso redor, que a gente sabe que precisa. A audiência foi proposta pelo vereador Samarques, responsável por apresentar a medida na Câmara. O professor Franklin Douglas, autor do projeto e um dos articuladores do plebiscito, também esteve presente e contribuiu para a discussão. A gente conseguiu mobilizar a sociedade de São Luís, um plebiscito que deu quase 90%, mais de 500 mil votos a favor da tese do passe livre estudantil. E agora está na mão do prefeito Braide, na mão dos vereadores de São Luís, implementar já no ano de 2025 para valer o passe livre na nossa cidade. A gente sabe que o transporte coletivo urbano é o terceiro maior gasto de uma família. E a gente vê que uma das principais causas da evasão escolar, principalmente aquelas pessoas que são de família de baixa renda, exatamente a falta de condição financeira para pagar passagem e continuar no processo educacional democrático. Outros vereadores também participaram da audiência. Estou aqui por entender que o nosso estudante precisa ter o passe livre. E nós vamos esperar do executivo para que possa vir para cá, para a gente fazer a discussão. E de já eu digo que estou do lado do povo e estou do lado dos estudantes. A gente sabe que é uma luta de todos, é uma luta nossa, que a gente está aqui lutando e a gente está a favor deles. E com certeza a audiência como essa vai trazer uma grande repercussão para São Luís. Estudantes e líderes de movimentos sindicais, com faixas e cartazes, participaram ativamente da audiência. A gente está aqui mostrando que a gente vai até o fim dessa luta a favor do passe livre estudantil de forma integral para todos os estudantes, desde a rede básica até a rede superior, até a educação pública, seja privada ou pública. É muito importante a gente estar aqui, pois a gente vai estar diretamente falando com quem tem a canetada, com quem tem a caneta na mão para estar implementando de fato o passe livre estudantil. Essa é a primeira audiência pública para discutir sobre o passe livre estudantil após aprovação no último plebiscito nas eleições municipais com quase 90% de aceitação da população. Agora, a Câmara de Vereadores aguarda a votação do orçamento para 2025 para determinar se o projeto estará nas previsões financeiras para o próximo ano. Vai beneficiar muitas famílias, não só famílias pobres, mas famílias também que vivem remediadas, no sufoco do seu orçamento, possibilitando que os estudantes possam assistir suas aulas, na nossa concepção todos, na nossa concepção sem limite, que vai lhe permitir ser dono da cidade, circular pelos espaços culturais, pelos espaços das bibliotecas, pelo esporte e com isso ter uma formação educacional integral. Tchau!